Cachorinha, com a pata lesionada, a gente está com a Emily, com a Mari da SOS, a Mari está levando para Curitiba, o que vai ser feito, Mari? A gente vai fazer uma consulta com a ortopedista, raio-x e exame de sangue, para ver se dá para recuperar o movimento da patinha dela, que agora ela está arrastando a patinha e está apoiando, então ela está apoiando a necrose ali, a gente vai ver se consegue recuperar. Como foi, Emily? Então, dia 31 de dezembro, ela estava em casa com a família e como teve bastante fogos em Jordânia, ela pode ter fugido, e eu acredito que ela tenha sido de uma alinhada que a cadela vivia na rua. Portanto, ele pegou ela, fez o primeiro socorro, enfaixou a patinha dela, pois estava com vida, por causa do asfalto, postamos no Facebook, nas redes sociais, para ver se a gente encontrava o gol nem sem sucesso. E como aqui na cidade, as condições do veterinário, raio-x não tem, porque é uma cidade que se ama, a gente foi indo, tanto que faz três meses que ela está capada assim, e vai ter que ser levado para Curitiba, porque tem que não ganhar, não conseguiram, né? E todo dia vocês fazem uma faixa nova, curativa, pulmada, tanto que aí... Agora, como é o osso, então eu não tinha conhecimento do que fazer, e aqui também, buscamos recurso e não tem. E provavelmente ela foi atropelada. Foi. E não sabe quem foi. Eu ouvi o ato que poderia ser uma caminhonete, quem pegou ela. Tá, tá bom. Só que eu não consegui uma placa, não sei, não porque... Agora a gente está levando para Curitiba, vai ficar internada, né? Vamos ver o que tem que fazer no marido. Isso, vai. Vai tentar salvar a patinha dela. Então é isso, pessoal.